Essas mulheres Essas mulheres Um dia nos prometem o céu O outro já nos mandam pro inferno Difícil é viver Sem essas mulheres Sem essas mulheres não Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Dou tudo só pra ter você Acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres No meu poema o melhor verso Na minha boca um doce beijo Difícil esquecer A essas mulheres Essas mulheres No meu jardim a mais linda rosa Eternamente a flor mais cheirosa Peço a Deus pra não viver Sem essas mulheres Sem essas mulheres não Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Dou tudo só pra ter você Acordando nos meus braços A essas mulheres Um dia nos desfazer Então também fica E com um beijo nos para ver Eu não sei como fazer Eu não sei como fazer E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar, eu vivo implorando Seus carinhos todo dia Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer, dou tudo só pra ter você acordando nos meus braços A essas mulheres A essas mulheres A essas mulheres Eu não sei como fazer, dou tudo só pra ter você